Olá galerinha do canal Andréia Pedras Preciosas primeiramente eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês aí que me deram força, me deram apoio pelo ocorrido e quero dizer que estamos aí para começar já a filmar alguns vídeos ainda estou me recuperando mas como eu estou num lugar aqui muito bom resolvi dar uma passadinha para pegar algumas coisinhas bem bonita para vocês que brota simplesmente brota na terra então eu estou aqui para te mostrar isso que eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho para vocês lembrando ainda que eu estou ainda com ponto na cabeça e eu resolvi dar uma saídinha porque tem muita gente falando Andréia estamos com saudade dos seus vídeos ok, então eu vim aqui para fazer essa filmagem para vocês de um lugar maravilhoso onde brotam lindos cristais, lindos quartes vários tipos de pedra e que brota simplesmente assim, na terra que você simplesmente tem que ir tirando é um lugar muito próspero de grandes belas gemas e pedras preciosas então assim, aqui é uma concentração bem grande de cristal, quartzo, turmalina negra tem, todo lugar onde tem a família do quartzo também vai ter turmalina negra águas marinhas e N tipo de qualidade de pedras então eu estou fazendo esse vídeo aí para todos vocês olha aqui que bonito é uma pedra que está cheia de pedras encrustadas dentro dela tá depois eu vou estar levando fazendo um trabalho quebrando e mostrando para vocês também o que está achando aqui então galera eu queria desde já deixar meus agradecimentos ali que me deu uma maior força deixando mensagem aí no meu canal dizendo que eu estou ainda recuperando e que a todos vocês que me deram força quero deixar um grande abraço para o Pérez o Pérez que mora lá em Portugal que está assistindo aí meus vídeos muito obrigado Pérez também deixar Leonardo Leandro amigo do Pérez que também entrou no nosso canal e também deixar todos vocês aí Adilson Louco por Pedras deixar aí para todos os inscritos como Aida como Karina Johnny como Solange como todas as pessoas que está aí a Edna Lopes Louco por Pedras vários outros canais associados ao meu canal então eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês como eu disse aqui é um lugar muito próspero que as pedras simplesmente brotam por cima a pessoa nem tem muito trabalho aqui para fazer é simplesmente é só ir colhendo lindas gemas tá como esta como esta olha aqui tá e eu resolvi vir fazer esse vídeo hoje porque muita gente gosta e estão gostando do meu trabalho eu agradeço a todos vocês de estar gostando aí do que a gente está fazendo é eu quero dizer para vocês que em breve eu vou estar postando vídeo é ensinando vocês sobre cada qualidade de cada minério de cada pedras de cada gemas para estar ajudando vocês aí porque o intuito do meu canal é esse gente é estar ajudando vocês também que moram longe que muitas das vezes buscam assistência em outros canais e não conseguem é tá passando um pouco do que eu sei para vocês porque tem gente que é assim é egoísta quer o conhecimento só para si mesmo e no meu caso não esse canal foi aberto para isso para estar ajudando as pessoas que tem o sonho de estar pegando aí lindas pedras tá como essas olha aqui ó vocês viram que eu não estou nem com material de trabalho e eu quero estar ensinando vocês ajudando aqueles que precisam aqueles iniciantes que estão começando agora que tem o sonho de começar a garimpar de ter o sonho de começar a achar sua primeira pedrinha então assim quero dizer a todos vocês que contem comigo tá eu estou ainda me recuperando mas lembrando vocês olha aqui que coisa mais linda olha só lembrando vocês que eu estou aqui para ensinar vocês para passar meu conhecimento para todos aqueles que querem aprender e eu vou estar na medida do possível na medida que eu for me recuperando eu vou estar postando aí para vocês sobre cada pedra cada significado das pedras como que se acha como que se contra muita gente tem me mandado vídeo fotos de rios cascalhos para ver o que pode ter na região e eu tento colaborar ao máximo eu tento ajudar todos eu andei meio um tempo atrás aí não respondendo mas é pelo episódio e o episódio que todos viram que me aconteceu mas graças a Deus estou aqui de pé e pronta para atender vocês então galera eu queria deixar para vocês o meu muito obrigado a todos que oraram por mim pediram adeus por mim que esteve comigo nesse momento que eu passei mas passou tudo que passou não volta mais então eu quero desejar a todos que Deus ilumine a todos abençoe a todos vocês por tudo por toda a força que vocês me deram de estar ali do meu lado o tempo todo mandando mensagem deixando aí o carinho de vocês então galera é isso aí que Deus ilumine todos vocês eu agradeço a todos vocês meu coração é de vocês compartilhe esse vídeo vamos crescer junto vamos ajudar outras pessoas a ter esse conhecimento também porque muita gente está precisando e muita gente busca ajuda e nem todo mundo está disposto a ajudar mas no entanto eu estou aqui disponível a ajudar aqueles que realmente querem aprender pode contar comigo como eu sempre disse em todos os meus vídeos inclusive eu estou ajudando pessoas fora do país já como o Pérez tem pessoas na China na Espanha olha que gema linda na Espanha então graças a Deus o canal tem avançado muito indo para muito longe para o outro lado do mundo e eu creio que esse conhecimento que Deus nos deu a sabedoria não foi para ser guardada foi para ser compartilhada para todos todo mundo porque perante Deus nós todos somos irmãos então não custa um ajudar o outro então eu peço a vocês tá que deixe seu like seu comentário indique o canal aí para os seus amigos para a sua família vamos crescer junto porque como eu disse eu preciso de mais de mil inscritos para estar sorteando muitas pedras bacanas que eu tenho em casa e são inúmeras pedras que é muito tempo que eu mexo com isso mas o Youtube pede exatamente isso número de inscritos infelizmente tem essa burocracia e eu gostaria de estar contando com vocês olha aqui que coisa mais lindinha gente dentro da pedra olha aqui vou tentar tirar olha aqui então eu gostaria muito de estar ajudando todos vocês e queria também que vocês me ajudasse para que a gente possa estar somando junto ok então galera que Deus abençoe vocês que eu não posso ainda ficar fazendo muito esforço tá resolvi filmar aqui para vocês para vocês verem que o lugar onde eu estou aqui hoje olha só é assim olha Deus é perfeito é por cima tem teu amigo meu adiúcio louco para o pedras ele fala que se ele estivesse aqui ele fazia a rapa porque aqui pelo que eu vejo tem muita concentração de ferro é um lugar que tem muito ouro e ele é apaixonado com ouro então assim desde já meu forte abraço a todos eu deixo eu deixo meu enorme abraço meu enorme beijo e que Deus abençoe cada um de vocês e pode esperar galerinha que está vindo muita coisa boa por aí e eu vou estar postando o vídeo para vocês eu encerro aqui e encerro com nosso Pai no céu que habita no céu e que está de olho em todos nós na terra nos abençoando nos honrando e que a benção do Senhor esteja de cada sobre cada um de vocês e não só de vocês da família de vocês tá bom que Deus abençoe a todos meu muito obrigado e fica aí um beijo da Andréia pedras preciosas para você muito obrigada a todos um beijo um beijo a todos e um forte abraço fique com Deus galera beijo beijo